Quarta-feira, mais um caso de morte por engasgamento. É impressionante o número de pessoas que estão aí perdendo a vida em função disso. Dessa vez, não é idoso, é um homem de 38 anos. Tudo acontece por volta de uma da tarde, ele está tomando água, engasga, a filha percebe, aciona o corpo de bombeiros, o corpo de bombeiros tenta as manobras, vem rapidamente aqui para o setor de emergência do Hospital Gus Oliveira Camargo, mas infelizmente o homem já está sem vida. Mais um caso, disse para vocês, estamos preparando uma matéria com relação a isso, tanto a parte médica como com as manobras. Já está acertado com os homens do corpo de bombeiros, você que está acompanhando essa matéria, nós estamos na quinta-feira, dia 24 de outubro de 2019, e na próxima quinta-feira nós estaremos com essa matéria de manobras para poder evitar situações como essa. Infelizmente, infelizmente. E também a matéria com um dos nossos colegas e amigos aqui da TV Sol Comunidade, ele que é médico, tem o seu programa com a gente, saúde, e é muito importante, vai participar com a gente também para falar a respeito disso. Não tenha dúvida quanto a isso. Infelizmente, o registro de mais uma morte em função de engasgamento. É dessa vez, com água, uma pessoa de 39 anos. Com imagens dele, Rodrigo Nosso Falco, Rubim Queiroz, Hospital Augusto de Oliveira Camargo, para o programa do Rubim.